Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Continuam os esforços do Governo Federal para combater o incêndio que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em Goiás. Vamos conversar com a repórter Mara Knup, que tem os detalhes da operação. Olá, Thaísa. É isso mesmo, Thaísa. Bom, hoje à tarde o ministro Raul Jungmann vai fazer um sobrevoo às áreas atingidas pelo incêndio que há mais de uma semana consome o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em Goiás. E desde ontem um avião Hércules da Força Aérea Brasileira transporta água para ajudar no combate ao fogo. O avião é equipado com cinco tanques que podem levar até 12 mil litros de água. Segundo a FAB, hoje estão previstos cinco saídas desse avião de Anápolis, cidade goiânia, escolhida como base para a operação. 26 militares atuam nessa missão. Com 240 mil hectares, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fica no noroeste do estado de Goiás, a pouco mais de 200 quilômetros daqui de Brasília. É reconhecido como patrimônio natural da humanidade pela Unesco. De acordo com o Instituto Chico Mendes, as chamas já atingiram 64 mil hectares, o equivalente a 26% da Unidade de Conservação Federal. Bom, as operações de combate ao incêndio contam com mais de 100 brigadistas, bombeiros e voluntários. Além do avião da FAB, Thaisa, aviões tanque do Instituto Chico Mendes, helicópteros do Ibama, da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros, também são utilizados para o combate ao incêndio na Chapada dos Veadeiros, Thaisa. Obrigada, Mara, pelas informações. A gente espera que esse incêndio seja controlado logo. Muita gente acha fazer as contas uma tarefa complicada, mas a verdade é que a matemática está presente nos hábitos mais comuns do nosso dia a dia, ao comprar um produto, pagar uma conta e até mesmo no cálculo das atividades físicas. E é a matemática o tema principal deste ano, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A programação tem mais de 5 mil atividades em cidades de todo o país. Realidade virtual, a eletricidade na prática, estudo dos planetas e do espaço. São 70 mil metros quadrados de ciência, aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, o que não falta é inovação. Eu gosto muito de ciências, química, física e animou bastante. Aqui, os visitantes podem ver e vivenciar, das tecnologias mais modernas das Forças Armadas, a robótica aplicada para a acessibilidade. Na capital federal, participam mais de 70 instituições e quase 100 escolas públicas do Distrito Federal. Esse stand mostra um pouco dos biocombustíveis, que são mais sustentáveis, feitos com matérias-primas renováveis. Aqui, os técnicos e pesquisadores explicam o processo de produção do biodiesel, que é feito a partir do óleo extraído de grãos como a soja, por exemplo. Agora, o desafio da Embrapa é diversificar as matérias-primas utilizadas. Hoje, o Brasil é um dos líderes mundiais na área de biocombustíveis. Durante muitos anos, foi o principal produtor de etanol. Hoje, somos o segundo colocado. Estamos apenas atrás dos Estados Unidos, que produz um etanol de menos eficiência, que é o etanol a partir de milho. E a matemática está em tudo. Esse é o tema da 14ª edição da SNCT. Coisa muito séria, mas que também pode ser apresentada de forma divertida. O Bienio da Matemática, que homenageia dois grandes eventos que estão acontecendo no Brasil nesses dois anos, 2017 e 2018, é também uma iniciativa, um esforço que o IMPA e a Sociedade Brasileira de Matemática estão fazendo para aproximar a matemática da sociedade, para acabar com essa imagem de que a matemática é um bicho de papão. E tudo isso que faz com que as pessoas tenham medo. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações conheceu as instalações da maior estrutura já montada para a SNCT em Brasília. Gilberto Kassab abriu oficialmente as atividades da 14ª edição da semana. Diz que é preciso recuperar a capacidade de investimentos no setor e anunciou a retomada do Prêmio Jovem Cientista. É uma feliz iniciativa do nosso Ministério. Agora, caminhando para a 29ª edição, tivemos a celebração do convênio do Ministério, do CNPq, com a Fundação Roberto Marinho, com o Banco do Brasil, com a Fundação Boticário, que nos permitirão não apenas retomar esse prêmio, porque não é um simples prêmio, é um instrumento ou um dos instrumentos que temos para despertar no jovem a sua vocação para a ciência, para a pesquisa, para a inovação. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem por aqui. Uma chance de despertar o interesse nos jovens, para quem sabe, se tornarem futuros cientistas. Estou achando a feira sensacional, com um tema muito agradável. Eu gostei muito dessa feira, inclusive o projeto aqui do biodiesel, mostrando o desenvolvimento que o Brasil pode ter futuramente. Qual é o consumo de medicamentos de cada estado e município? Quantos desses estão próximos à data de vencimento e quais poderão ir para outros estados? Essas e outras perguntas serão respondidas a partir de agora, com a criação de uma base que integra as informações dos sistemas de estados e municípios ao sistema nacional. As informações vão ser integradas na Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica. Com o lançamento da ferramenta, 100% dos medicamentos do Sistema Único de Saúde terão monitoramento online. Segundo o Ministério da Saúde, um projeto piloto realizado em Alagoas, Rio Grande do Norte, Tocantins e no Distrito Federal, permitiu uma economia de 20 milhões de reais. Com o monitoramento online dos dados, foi possível evitar o desperdício de 30% dos medicamentos somente de janeiro a março de 2017. Evitar que os medicamentos vençam na prateleira, evitar que os medicamentos sejam desperdiçados e fazer o remanejamento dos medicamentos, que eventualmente estejam sobrando em um determinado estado ou município, para outro, de modo que haja um melhor aproveitamento. A economia no projeto piloto foi de 30%, o que demonstra um potencial de economizar bilhões de reais e, com esses recursos, comprar mais medicamentos e dar mais acesso à população. Hoje, apenas 14 estados e o Distrito Federal utilizam o Sistema Oros, usado para controle de remédio de alto custo, e que agora será integrado à nova base de dados. Os demais, que respondem por cerca de 80% dos dados de medicamentos, utilizam planilhas ou repassam informações por telefone. Com a base nacional, todas as secretarias de saúde do país vão poder transmitir online as informações. Eles têm o prazo de 90 dias para se adaptarem. Após esses 90 dias, será obrigatório a transmissão de todos os dados dos medicamentos para a base nacional. A medida vai beneficiar gente como o João, que precisa da insulina para controlar a diabetes há mais de 10 anos. Sem condições de comprar o medicamento, ele recorre todo mês à farmácia do Hospital Universitário de Brasília. Para mim é muito caro e para todos que têm esse problema, deve não, é caríssimo. Seu Wilson também é diabético. Ele é produtor rural e diz que precisa da saúde em dia para trabalhar e sustentar a família. E isso só é possível com os medicamentos que recebe na farmácia do HUB. Às vezes o cara deita para dormir e não sonha. E sonhar é bom, faz bem. Quando a gente sonha na noite, a gente amanhece mais animado e tendo certeza que esse remédio não vai faltar, por vida longa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.